2, 1, 2, 3, 4 Bacupari, Cajuí, Cambará Pé de Pequim, Cambuí, Jatubá Bacupari, Cajuí, Cambará Pé de Pequim, Cambuí, Jatubá Ô meu Bacurim, Flor de Valterra Ô meu Bacurá Lupeira, Guariroba, Carne de Vaca Ô meu Bacurim, Flor de Valterra Ô meu Bacura Lupeira, Guariroba, Carne de Vaca A flor do campo, Alegri Doce mistério, ilusão A flor do campo, Alegri Doce mistério, ilusão A flor do campo, Alegriroba, Carne de Vaca Bacupari, Cajuí, Cambará Pé de Pequim, Cambuí, Jatubá Bacupari, Cajuí, Cambará Pé de Pequim, Cambuí, Jatubá Ô meu Bacurim, Flor de Valterra Ô meu Bacura Lupeira, Guariroba, Carne de Vaca Ô meu Bacurim, Flor de Valterra Ô meu Bacura Lupeira, Guariroba, Carne de Vaca A flor do campo, Alegri Doce mistério, ilusão A flor do campo, A flor do campo, Alegri A flor do campo, Alegri A flor do campo, A alegri Doce mistério, ilusão Oh o o o o o o Heee